A franquia Ghost Recon está completando 20 anos agora em 2021, excelente ocasião para que a gente possa falar um pouco mais sobre todos os games da franquia de uma forma um pouco mais aprofundada, vamos dar uma olhada. Ok, beleza guerreiros, eu sou o William Ruff, hoje vou falar com vocês aqui sobre Ghost Recon, o primeiro da franquia, o de 2001, jogo sensacional que fez bastante sucesso na época e que deu o pontapé inicial nessa franquia aí que a gente tanto ama, né? Mas antes, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, dá uma olhada aí no site da ProPlay que tem energéticos desenvolvidos especialmente para nós gamers, ok? Tudo isso aí para poder melhorar o seu desempenho nas gameplays, produto de qualidade, como eu sempre digo aqui, preço justo e com o meu cupom WR20 você ainda ganha aí um baita desconto de 20%, vale muito a pena, o link está aqui aqui na descrição, dá uma olhada lá. Então senhores, o final da década de 90 e o início da década de 2000 foi uma excelente época para quem curte aí uns games de tiro tático, né? E muito disso se deve a Red Storm Entertainment, ok? Essa empresa ficou famosa na época pelo desenvolvimento do Rainbow Six, que era um novo tipo de jogo de tiro bem diferenciado, mais pensado, com uma progressão mais cadenciada, com um dano mais efetivo, né? Era o nascimento dos games de tiro tático por ali. Você matava os inimigos com poucos disparos, mas também morria com bem menos disparos, né? Essa era a visão de Tom Clancy, presidente e fundador da Red Storm Entertainment. Rainbow Six foi um sucesso estrondoso. Na sequência veio o Rainbow Six Rogue Spear e a Red Storm acabou chamando muito a atenção do mercado, né? Tanto é que a gigante Ubisoft acabou comprando o estúdio e logo em seguida já lançou aí o primeiro título logo em 2001, que era exatamente o Ghost Recon. Ghost Recon, ao contrário do Rainbow Six, ele não era uma adaptação de nenhuma obra especificamente, né? Do Tom Clancy, mas também não ficava muito atrás naquele quesito porque ele seguia o mesmo estilo dos livros, né? Era muito inspirado ali nos livros do Tom Clancy. Inclusive teve o roteiro aprovado pelo próprio Tom Clancy, então tudo certo, né? O game contava a história aí de um esquadrão fictício, né? Recém criado de soldados de elite das forças especiais dos Estados Unidos, soldados treinados nas mais avançadas técnicas de guerra secreta e equipados com o que havia de mais recente em relação à tecnologia militar. Esses soldados eram conhecidos como Ghosts. Ghost Recon era um game em primeira pessoa. É, pois é. Pra quem não sabia, a franquia começou como um FPS e depois migrou de vez aí pra terceira pessoa até pra não canibalizar o Rainbow Six, ok? Ele foi lançado em 2001 pra PC, mas também ganhou versões aí pro Xbox, pra PS2, pra Gamecube e até pro N-Gage. Quem lembra do N-Gage? Nossa, era o sonho de consumo de qualquer pessoa naquela época. A história de Ghost Recon, ela se passava em 2008, né? Naquele formato que é perseguido, inclusive até hoje, né? Pelos games da franquia. As histórias de Ghost Recon sempre se passam alguns anos no futuro, né? Com base naquele e se? E se os Estados Unidos fossem atacados pela Rússia? E se uma bomba nuclear explodisse em solo americano? Enfim, é sempre alguma coisa desse tipo. No primeiro Ghost Recon foi imaginado um futuro próximo ali, né? Onde um grupo de ultranacionalistas tomou o poder da Rússia e começou a investir contra ex-repúblicas da antiga União Soviética, como Ucrânia, como Bielorrússia, Cazaquistão, enfim, por aí vai. Nesse meio tempo, a ONU criou ali uma aliança entre Estados Unidos, Alemanha e Rússia, pra poder tentar conter esse movimento, né? Com a situação piorando ali, a cada hora, a nossa equipe de Ghosts é inserida em pontos críticos, como a Geoge, como os Estados Bálticos, pra poder ajudar a trazer estabilidade no local e abrir caminho pras tropas da ONU. É basicamente isso. A história do primeiro Ghost Recon, ela é bem interessante, nada muito original, claro, né? Mas acabou se tornando popular alguns anos depois, quando uma situação bem parecida ocorreu de verdade em 2008, mesmo ano em que se passa a história do game. Olha só que coisa interessante, né? As tropas da Geórgia e da Ossétia do sul iniciam um conflito ali, né? As forças da Geórgia invadiram a Ossétia e a Rússia invadiu a Geórgia como retaliação, resultando aí em muitos mortos e tal. Foi um negócio bem bizarro que aconteceu aí e que já tinha sido previsto, entre aspas, né? Em Ghost Recon. E é interessante porque em Ghost Recon acontece uma coisa realmente muito parecida, porque durante a campanha a gente é deslocado em direção à Geórgia, a pedido do governo local, né? Pra poder ajudar ali no conflito contra os rebeldes. A área de operações é exatamente a região autônoma da Ossétia do sul. Eu lembro que na época isso foi bem noticiado, gerou bastante repercussão, inclusive. E durante uma entrevista, o próprio Tom Clancy chegou a citar como uma das principais inspirações pro roteiro do game uma carta misteriosa, né? Que ele não entrou muito em detalhes e tal, mas era uma carta que ele tinha recebido de um agente da CIA. Mas enfim, ele não entrou lá em muitos detalhes e, é, dificilmente a gente vai saber o que é que existia nessa carta, né? Mas fica aí como curiosidade. Voltando pro game aqui, né? O Ghost Recon, ele tem 15 missões, né? Naquele formato de antes das missões apresentar um brief com texto, imagens sobre os objetivos, né? E aí é entregue pra gente o mapa tático pra poder a gente se orientar ali na área de operação. Em relação às missões, a gente tem ações bem conhecidas, né? Pra quem joga jogos de tiro tático, como atacar postos avançados, resgatar combatentes, destruir locações, emboscar patrulhas inimigas, né? Enfim, tudo no melhor estilo tático, com progressão lenta e furtiva, né? Fazendo varreduras ali de linhas de árvores e prédios, sempre em busca de atividade inimiga. Vocês sabem como é que funciona. Eu falei agora há pouco sobre a perspectiva de câmera, né? Que mudou na franquia de primeira pra terceira pessoa, mas essa não foi a única coisa que mudou, na verdade, né? Nesse jogo, nós tínhamos a possibilidade de jogar com até 6 Ghosts, que eram divididos ali em até 3 squads. E a gente tinha liberdade total pra poder mudar de um pro outro a qualquer momento, né? Enquanto a gente poderia paralelamente controlar todo o squad, né? Indiretamente, na verdade, né? Os nossos companheiros ali, os outros soldados que a gente controlava, eles eram classificados com base nas habilidades com armas, na furtividade, na resistência e na liderança. Tinham outros pontos também. Tinham, inclusive, Ghosts especialistas, que eles tinham mais pontos de habilidade, né? E aí melhoravam ali o nível do squad, digamos assim, né? Lembrando que quanto mais você usasse cada um dos Ghosts, mais eles ganhavam pontos de habilidade. E aí você podia distribuir os pontos aí em qualquer um desses atributos que eu já citei. Era uma mecânicazinha de RPG aí, mas que funcionava direitinho. A gameplay era bem padrão, né? Se a gente considerar o que a gente já tinha na época, não era nada muito diferente. O ponto de destaque, na verdade, nessa questão, era a integração entre a equipe, né? Porque você podia dar as mais diversas ordens e aí você podia ordenar as tropas para se manterem em posição, para avançar, para segurar o fogo ou se cobrir caso fossem alvejados ou avançar a todo custo. Você podia ordenar que eles atirassem imediatamente ou que eles deitassem para poder suprimir o fogo ou evitassem disparar. Sabe, realmente eram muitas as opções, então realmente dava uma sensação de controle muito boa. As opções eram realmente inúmeras e elas acabavam sendo indispensáveis, porque esse game é bem desafiador, né? A IA é bem punitiva, porque com os bugs dificulta ainda mais, né? Como, por exemplo, o fato do campo de renderização do game ser muito próximo, o que faz com que os inimigos nos vejam antes que a gente possa ver eles. Então isso é uma coisa que realmente estraga bastante, entre aspas, os combates, né? Aí você junta isso, o fato da IA aliada não ser tão competente quanto a IA inimiga, e aí você vai ter realmente vários pontos de muita tensão nesse game. Se prepara aí, né? Principalmente se você decidir jogar na dificuldade Elite, que é a dificuldade que eu joguei e que eu recomendo, inclusive, mas se prepara aí para passar raiva. Claro que o ideal seria jogar com squad de players, mas eu nem sei se é possível hoje em dia, a menos que seja em modo LAN. Aí dá, né? Lógico que o fato de eu recomendar esse game aqui não quer dizer que ele seja para todos, ok? Principalmente nos dias de hoje. Os gráficos estão bem datados, bem normal, né? Se tratando de um game aí de 2001. Aliás, os gráficos já em 2001, eles já não eram lá muito impressionantes, né? Imagina hoje. Você é a comediante, é isso? Não, não, não. Ele é só um sabichão. Ele tem uma outra coisa que é meio irritante também, que é o fato de não aparecer exatamente a arma na tela, como acontece com os FPS hoje em dia. Ou seja, só aparece mesmo o retículo na tela. O que pode ser aí bem estranho, principalmente para o pessoal mais novo, né? Então, eu recomendo apenas para os fãs que quiserem dar uma revisitada no game, já que ele é um clássico, vale muito a pena ser jogado por quem é fã, né? Só lembrando que se você decidir jogar, é indispensável que você adicione as expansões Island Thunder e a Desert Seed, né? E o principal de tudo, que é o mod Heroes Unleashed, que adiciona aí várias armas novas, mapas, modos de jogo e tal. Cara, é muita coisa. O Heroes Unleashed é indispensável para poder transformar o game numa experiência ainda melhor, ok? Então, se você for jogar, não esquece não, procura esse mod aí. Quero só ver a opinião de vocês, deixem aí nos comentários, as suas experiências com Ghost Recon, o primeiro de todos, né? É um excelente jogo. Quem jogou na época, quem jogou depois, deixem aí nos comentários o contato que vocês tiveram com esse game ou se vocês nunca jogaram e tal. Enfim, comenta aí, beleza? Sigam-me nas redes sociais para ter mais informações sobre os assuntos que a gente aborda por aqui. Não esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, caso sejam novos, evidentemente. Se quiserem ajudar um pouco mais com o canal, tornem-se membros, ok? Um forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. E aí 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 E aí